Olá pessoal, hoje eu vim dar uma dica de como fazer uma farofa com maracujá. Nós vamos colocar o bacon, a quantidade fica a seu gosto, tá? Mas é mais ou menos umas 200 gramas de bacon. Vamos ligar o fogo e deixar ele fritar. Fritamos o bacon, agora nós vamos colocar a cebola, a quantidade da sua preferência, a alho também a gente vai colocar, eu vou estar colocando alho frito, mas pode estar colocando dois dentinhos de alho. Uma pitada de sal. Agora nós vamos colocar o suco de um maracujá e mexer. Agora nós vamos estar colocando duas xícaras de farinha de mandioca, mas você pode pôr de milho ou da sua preferência. E vamos deixar apurar. Já apurou, ó? Que linda a farofa. Aproveita a dica, curte, compartilha, porque a dica boa a gente divulga. Coma, que é uma delícia. E bora comer! Até a próxima!